Ai, cara, eu tô muito cansado, sério Trabalhando aquele negócio naquele corredor o dia a manhã inteira foi muito cansativo Nem dormi direito depois daquela missão Ai, tá, mas a escola já tá quase, vamos dizer, 95% pronta, cara Tá, o Alex tava consertando essa área E o Gui até agora não apareceu, tipo, pra onde que ele foi? No quarto ele não foi dormir, ele deve ter encontrado algum lugar assim pra ficar escondido por enquanto Tá, tudo bem, por essa aula aqui Tá, alguém me empurrou do nada, mas não tem ninguém, tá, tudo bem Ah, já sei Gui! Gui! Eu sei que você tá aí, tá? Gui! Ah, ele tá aqui Gui, vamos parar com esse negócio, vou tacar fogo com você Nossa, ó Ah, tá Demorei muito pra consertar Demorou muito, aonde você estava? É que eu, nossa, você acredita que eu tive uma, uma gripose? Gripose? A junção de virose, mas gripe Ah, e você passou mal Nossa, demais, meu Deus Mas por que você tá bem aqui? Perdi as tripas Por que você tá aqui, então? O quê? Porque eu melhorei, porque é virose e passa rápido Ah, entendi Você não fugia pra não trabalhar na escola, né? Aham, lógico que não Ah, tudo bem, mas e aí, você tá fazendo o quê? O quê? Ah, Pedrão, preciso começar um negócio sério com você Ah, sério, né? Aham O que foi, então? Você tem que amar outra menina Pô, galera Você vai perder seu status na escola Na, que status? Ó, vamos parar com isso Que eu tô passando de quase O quê? Ah, já achei aquele alegria Você tá rápido aí, menina O que você tá fazendo? Ah, sumiu Cadê? Por que você tá correndo atrás dele pra te ajudar? É, ué, ele tava me ajudando e sumiu Ai, meu Deus Me solta É, cuidar com empurrar Ô, para de empurrar Na moral Tá, agora é o seguinte Tá, eu não tenho nenhum Ó, eu tô quase conversando com a Pimps Você, eu sei lá Eu acho que ela tá se aproximando mais de mim Mas Eu acho que você devia arrumar Ali, ó Não Alice Não, você sabe que eu gosto A Alice Ela é bonita Você sabe que eu gosto da Pimps E ó, agora é o seguinte Eu tô até, sei lá Porque Não fui eu que beijei Foi ela que me beijou Mas eu tô meio Mas eu tô meio Eu tô meio ainda com pena Porque a Mika se afastou demais de mim Eu acho que ela tá com medo Sei lá, dela achar alguma coisa Ué, até eu ia ficar bravo Não, ela não ficou brava Só que eu acho que, sei lá Eu depois vou tentar conversar com ela Depois que eu Uma falsidade Depois que eu falar com a Pimps Eu dou uma fula pra menina Assim que ela chega na escola Vai lá e já cata ela Não Ela me beijou Porque eu tava ajudando ela, entendeu? Hum Tá, tudo bem Mas o que você queria falar? É só ajudar, então? Apesar que eu vou ficar com a minha mesmo Hã? Fala, o que você queria falar? Eu me lembro Descaraçou também O que você queria falar? O que você queria falar? Alex, vai ali no corredor rapidinho No corredor? Fala logo Ah, preguiça Não fala não Fala, louca Eu tenho que ir lá Ajudar os alunos Pra consertar o vestuário Eu preciso de ajuda Ajuda pra quê? O diretor tá lá na base Como ele é puxar saco de você Eu preciso descer Descer? Aí se o Alex for Mas o diretor não chama a gente É verdade Ô Alex Ô Alex Tá, eu não sei Tá, mas pra que você quer descer na base? O diretor não chama a gente A gente pode ir lá Quando a gente quiser Pronto Não, então Mas é porque Tem um negócio De ficar acontecendo lá embaixo Entendeu? O que? Estão distribuindo os uniformes Os trajes de uniforme Pra Pro Pra Pimps Pro Abacate Pro Jake? Pro Jake Parker? Aham Car Proca, não Não, não, não Pera, pera, pera Eles já vão ganhar o traje Já vão ser heróis E vão sair sozinhos em missões? É Vamos pedir nosso ajudante Qual vai ser o meu ajudante Depois disso? Vai ser nós três Mas será nós três de novo aqui, né? Esqueceu? Ai, Boca, da saudade Quando eu tinha um escravo Ah, olha aqui Não fala assim do Jake Escravo, né? Mas era Pimps O Jake era meu É o Jake era com Alex A Pimps Ela tava Como eu acho que ela tava Amagoada com tu Meu filho Eu pedi um sorvete Ela, claro Eu compro Eu pago E você Eu falei Ai Ai, meu Deus Até hoje eu não vi os poderes dela direito Eu queria ver também Depois Mas tudo bem Vamos lá Mas no máximo No máximo A gente vai ficar um pouco lá Porque você tem que treinar E se acostumar Igual a gente Claro Eu nem E aproveita e fala com ela também, né? Tenta Eu vou tentar falar com ela Vou ver se eu consigo saber Tá, vamos lá Ele deve estar Ai, meu Deus Eles estão lá desde manhã Tá, o Guilher Estar a gente no elevador Entendeu? Porque ele não quer Não, ele tá aqui mesmo Aqui, dá Ah, lá, lá, lá Ah, eu vi Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Tá, vambora, vambora Vambora, vambora A gente tem que ir lá pegar Até mais Ele, ele, o Alex Ele foi rápido Oiê Tá, eu ia falar com você É que ele esqueceu Que também, né? Quando ele pisa Dá pra ver Dá pra ver Aonde o Garcinha, né? Tá vendo, tá vendo? Fica invisível Vambora, vambora Vambora, vambora Vamos lá Muito bem Vocês saíram muito bem Na fase de treinamento E vocês estão prontos Para as missões das cidades Sem a ajuda de nenhum herói Logicamente, ainda em missões simples Como assaltos e outras coisas Esses são os seus novos trajes Bacate, o seu traje foi feito Para o seu tipo de poder Ele irá te dar uma proteção de pedra Enquanto você não estiver transformado E ele se transforma em energia Pra quando você se transformar Deixando você mais resistente E mais forte Pimps O seu tem essa estrela de gelo No meio do peito Que é um artefato Muito antigo e poderoso Ele aumentará o nível De poder de gelo Que tem em você E com ele Você pode fazer Nebrinas de gelo Dentre muitas outras coisas Que você irá descobrir com o tempo Jake O seu traje Foi um dos mais difíceis Tivemos que fazer Vários ajustes Pra ele se encaixar Com o seu poder Bom, ele vem acompanhado Com um tecido Super resistente Pra você poder se esticar Muito mais E ter uma proteção mais forte Parabéns novamente aos três E eu espero que gostem dos trajes Agora Vistam os trajes E se acostumem com ele Tá, gente Vamos ver como ficou Esse traje, caralho Eu acho que ele viu bem O que vocês acharam, pessoal? Eu gostei A brava daqui, Léo Homem de pedra Isso aí Ainda bem Da hora E aí, diretor A gente chegou aqui A gente chegou aqui pra ver É uma coisinha, tá? E aí, gente A pessoa se ela tá maravilhada E aí, gente Caraca Ele já ganhou Ah, com licença, né E aí Caraca, Jake O seu ficou da hora, hein Ficou agora Posso se esticar Muito bem Gente, o que vocês estão fazendo aqui A gente veio ver os trajes A gente veio ver como ficou os trajes deles A gente não pode ver, não Qual ficou melhor Qual ficou melhor, gente Ah, tá Ah, eu não sei Mano, caraca Mano, mas pera aí, rapidão E o seu abacaxinho O seu chica também? Ah, olha aqui Muito mais Tá, pare Chica não, né Porque você vira um golem, né É, um golem de pedra Caraca, mas parece que é pedra Esse negócio Será que você não quebra o chão mais? Tá cansado já De tropeçar nos buracos Ah, relaxa Mano, da hora Curti, curti, curti E o seu também ficou da hora, hein Pimps Caraca Bonita, né É, tá bom Tá legal, né O que que você acha? Ah, não, é pegar o lanche Nada, vamos ver aqui do Jake Eu quero lanche também Vamos lá Gostei do meu, né Gostei do meu, né Muita comida pra você Tá bom, então A gente pode conversar agora? É, acho que já faz um tempo A gente precisa conversar Ah, finalmente Caraca Depois de muito tempo Tá, é o seguinte A gente precisa conversar E resolver isso tudo Eu tô sentindo sua falta E eu acho que foi mal entendido O que aconteceu É, eu acho que sim Eu também sinto a sua falta Ah, boa Caraca, tá É, a gente conversa agora Ou conversa depois Não sei Pode ser agora? Depois? Ah, já sei Pode Me encontra mais tarde lá na piscina, sabe? Ah, tá Beleza Pode ser depois da aula Eu acho que eu tenho aula daqui a pouco Pedrão do céu Não, ou Fala aí O que que foi? Olha o traje do titio aqui Pedrão Eu sou tipo um cara Um fortão Um pedrão duro Tá, tá Tá marcado Então depois a gente conversa Tchau Mas ó Peraí, peraí Peraí, Pins Peraí, peraí Peraí Queria falar um negocinho aqui Ela tem uma estrela de gelo no peito Que estrela é essa aí? Ah, essa estrela Ela aumenta meus poderes de gelo Hum, eu acho que o dano é mais da hora, hein? Ah Ah Ó, mas o do Jake também é louco, hein? É, olha elasticada Ah Pode parar de falar assim O poder de gelo Nossa, mas o meu é muito melhor O poder de gelo acho que é bem meio da hora, entendeu? Parece que ficou até menor, né? Aham Tá, eu não sei Qual ficou mais da hora? Olha o meu, Pedro! Olha o meu, eu sou de punica Tá bom Gui, você primeiro Tá bom, elasticado? O meu, óbvio que o do Bacate foi o pior Ah, ah O quê? O quê? Tá bom, o que você preferiu? Vai, ó O mais legal é o da Pimps Ah O segundo eu coloco o do Bacate E o terceiro é o do Jake E você, Alex? Eu acho que você que é a minha linha do Gui Primeiro é o da Pimps Segundo é o do Bacate É isso? É, Jake, eu acho que isso tá ruim, hein? É, cara Olha, mas sim Tá bom Tá bom, pra mim O primeiro ficou o do Jake Meu amigão aqui, né? Pra não deixar acertar Por último do Bacate Por último? Cara, eu trabalho com você Não, Pedrão O quê? Eu tenho que dar um voto de confiança nele, né? Senão ele vai ficar com o negócio Ah, tá bom, então Um voto de confiança Não, agora falando sério Todos os trechos foram bem legais Entendeu? Os meus todos Tá, não pra ficar acertando também não, tá? Senão você vai ficar pro ruim Eu tava fingindo Ele gostou mais da ruim Tá É, aham Eu gostei de todos Gostei de todos Aqui tá brigadinho ligando Cala a rota Fica quieto aí Tá, tudo bem Agora é o seguinte Vocês podiam assim É... Agora que tão constrói, né? Bacate, melhor aqui não Ah, o Bacate É, Bacate Para de irritar Toma cuidado O potência vai tão, hein? Ô, ô, calma Ah, tô brincando Cuidado com os seus poderes Beleza? Eu vou esticar e pegar o mago ali, ó Se liga, ó Vou esticar e... Tô bem É, tô com preguiça, deixa Ah, beleza Ah, sabe controlar? Tá, tudo bem Mas, ó Agora é o seguinte A gente vai deixar vocês em paz Pra vocês treinarem os seus poderes, beleza? Porque você tem que acostumar Eles vão dar um boost de velocidade, de ataque, de defesa, entendeu? É, e falando nisso Eu preciso de uma área maior Cara, isso aqui é muito pequeno E se eu me transformar no golem de pedra Eu arrebento isso aqui tudo O que você acha que seu nome vai ser pesadão? Pequeno... É verdade, sim Ó, já vai, já vai decidir E você, ô, Jake Já decidiu o nome de ai? Já sei Massinha de modelar Massinha... Nossa, beleza Criatividade básica Amigo do AK mesmo Ah, e tem algum nome? Ainda não pensei em nada Estrela polar Estrela polar? Ah, boa ideia Você é ruim É, tá E você, Abacate? Nem vou perguntar Gente, tá quieto Ó, sabe o Máscara? Eu pensei Eu não diria Máscara Eu posso tocar Ô, Pedrão das Montanhas Pedrão... Melhor não Eu tiro Pedrinhas Aí eu viro o golem Eu sabia que ele ia mandar uma dessa Tá, tudo bem Cara, mas... Tá, agora é o seguinte Gente, vamos lá A gente vai deixar eles treinando por enquanto Entendeu? E boa sorte pra vocês aí Com os trajes, beleza? A partir de hoje Quero que ele chame de Senhor Pedrão Senhor Pedrão Das Pedronas, ó Eu sinto sua falta, Pedro Agora eu percebi Sei que você é diferente dos outros E... Tudo aquilo foi um engano Ah, me desculpa Eu tava distraída Não, relaxa Tá tudo bem Eu tava querendo falar com você também Ah, me desculpa Se foi estranho pra vocês... Não, não precisa se desculpar Eu já entendi tudo Sei que foi um engano E não foi culpa sua Ufa Ainda bem que o Pedro já falou pra você E que você aceitou num amor Que a gente tá namorando Pera Quê? Ué, ele não falou pra você? A gente começou a namorar ontem Ele... Não falou nada disso pra mim O Pedro é só meu E de mais ninguém Tchau, tchau 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 E aí